Como um homem é perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão Oh, pastor Que bênção Que bênção Que bênção Como um padrão Perdoado E como um maraíso ao teu lado Lembra-te de pecador Por tua luz Cristo é o sol Cristo é o sol Cristo é o sol Oh, 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 oh Como a pecadora caída Perdoa Pelo aos teus Fez minha vida E as lágrimas do teu coração E salva-me Que bênção Que bênção Que bênção E as lágrimas do teu coração